Olá, bem-vindos de volta. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Clarice Oliveira, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o direito administrativo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o regime jurídico-administrativo. E o que é isso? Quando a gente fala em regime jurídico-administrativo, a gente está falando basicamente sobre o regime jurídico a que se submete à administração pública como um todo. A administração pública tem uma série de prerrogativas, e também uma série de proibições que os particulares normais não têm. Então, basicamente, não tem como a administração pública também se submeter ao mesmo regime jurídico que a gente submete. Então, ela tem um regime jurídico específico, onde vão incidir tantos princípios quanto regras específicos para a realidade que a administração tem. Então, vamos lá. Quando a gente fala em regime jurídico-administrativo, a gente vai estar falando na incidência de princípios e regras específicas. Só como início, a gente vai fazer uma diferenciação entre regras e princípios. Qual que é a diferença? Tem diferença? Tem. Tem diferença sim. Quando a gente vê a classificação de normas jurídicas como um todo, as normas jurídicas de uma forma global, elas são um gênero, do qual a gente vai ter como espécie tanto as regras, quanto os princípios. Qual a diferença entre os dois? Quando a gente fala em regra, a gente está falando em uma norma jurídica que vai sedimentar, que vai ali solidificar uma situação específica. A gente vai ter uma incidência sobre um caso concreto, uma norma jurídica que é de mais fácil interpretação, porque ela é mais direta. E quando a gente tiver ali, por exemplo, um conflito aparente entre regras, como que a gente vai solucionar isso? Qual regra que eu vou aplicar no caso concreto? Eu necessariamente vou ter que derrogar uma regra, vou ter que tirar uma regra de cena, para que a outra funcione, para que a outra possa ser imposta. Agora, quando a gente fala em princípios, a gente está falando em uma norma jurídica de um caráter mais amplo, de um caráter um pouco mais genérico, que vai ali dizer respeito a... Não vai tratar um caso específico, mas vai poder tratar de vários casos diferentes, de várias situações genéricas, situações hipotéticas. E, basicamente, quando a gente fala em princípios, se a gente tiver, por exemplo, um conflito entre os princípios, a gente não vai falar em derrogação de um princípio, a gente vai falar em ponderação dos princípios. Pode ser que, num caso concreto, a gente tenha dois princípios incidindo, e não necessariamente um tenha que deixar de existir para que o outro exista. A gente pode citar, por exemplo, pode citar um exemplo, basicamente, de um servidor público. Vamos pensar lá, um servidor público que ocupa um cargo público desde 1976, portanto, antes da Constituição de 88. Quando ele passou a ocupar esse cargo público, não era necessário concurso público. Então, ele foi admitido por algum outro meio, uma contratação direta, seja qual for. Com o advento da Constituição de 88, o concurso público passa a ser obrigatório para todos os cargos efetivos. Então, quando a gente pensar ali, no princípio da legalidade, a letra da lei da Constituição fala, para que você ingresse em um cargo público, você precisa ser aprovado em um concurso público. É o princípio da legalidade regendo aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um funcionário que está naquele cargo há anos, que vem exercendo um bom trabalho, e que traz bons resultados, traz, enfim, tem uma situação consolidada ali. Para reger, e esse caso desse funcionário, a gente tem o princípio da segurança jurídica. Ele traz um papel para a sociedade, ele tem um papel que ele acreditou, está entrando, e ele, de fato, estava entrando naquele cargo de uma forma correta quando ele entrou. Então, a gente tem dois princípios aí para serem ponderados. Nesse caso, não é que a gente vai afastar a legalidade, ou que a gente vai afastar a segurança jurídica. A gente vai aplicar os dois, de uma forma mais equilibrada. E, basicamente, quando a gente falar de regime jurídico-administrativo, nessa aula, a gente vai focar nos princípios. Então, vamos lá. Vamos começando. É só ainda de... Como... Em alguns conceitos fundamentais, a gente vai falar que os princípios, eles têm uma tridimensionalidade. Eles têm, basicamente, três funções principais. Os princípios, eles vão consagrar valores fundamentais do sistema jurídico. Então, tem ali os princípios que vão trazer valores fundamentais, como, por exemplo, a moralidade, a impessoalidade, a legalidade. São valores que a Constituição se baseia neles. A gente vai... Também tem como função dos princípios a orientação, a aplicação do ordenamento. Eles trazem... Como os preceitos deles são mais genéricos, eles trazem uma orientação em geral, basicamente. Tipo, ah, como que eu vou aplicar, por exemplo, uma norma da lei de licitação? Eu vou me basear nos princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, para ver ali se aquela norma faz sentido naquele caso. E também os princípios suplementam as demais fontes do direito. Quando eu tenho ali um caso que em tese não tem resposta, que em tese eu não tenho uma norma jurídica falando, olha, é assim, aplica isso, a gente vai usar os princípios para interpretar aquele caso, para poder suplementar de alguma forma aquele caso. Bom, na sequência, a gente começa a falar um pouquinho sobre as pedras de toque do direito administrativo, ou os princípios magnos do direito administrativo. Quando a gente trata do regime jurídico administrativo, dois princípios principais precisam vir na nossa mente, que é o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. A gente tem um autor muito consagrado na doutrina administrativa, que é o Celso Antônio Bandeiro de Mello, e ele traz essa nomenclatura pedras de toque do direito administrativo. Basicamente, são dois princípios magnos, superiores, que vão ajudar na aplicação dos demais. Quando a gente fala em supremacia do interesse público, a gente está analisando, basicamente, o interesse público em contrapartida com o interesse do particular. Quando a gente olha esses dois interesses, a gente não vai estar partindo de um olhar horizontal. A gente não está olhando os dois do mesmo degrau, digamos assim. quando a gente fala em interesse público, o interesse público está em um degrau acima do interesse particular ali. E tem um motivo para isso. Quando a gente fala em interesse público, a gente está falando de um interesse de uma coletividade, desculpa. Então, não faria sentido de um lado eu ter que abrir mão do interesse daquela coletividade para o interesse de um particular. o bem jurídico ali não seria proporcional, não seria equilibrado. Então, quando a gente fala de regras que se aplicam à administração pública, de administração pública como um todo, a gente vai falar em aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Quando a gente olha essa forma de analisar a relação do particular com a administração pública, a gente vai pensar sempre num prédio, sempre numa relação verticalizada. A administração sempre vai estar ali nos andares de cima. Basicamente, como exemplo que a gente vai falar sobre a supremacia do interesse público é que a administração tem algumas prerrogativas em relação aos particulares. Por exemplo, quando a gente fala em contratos administrativos, a administração vai ter cláusulas que a gente chama de cláusulas do príncipe, cláusulas exorbitantes, que vão, de certa forma, proteger, privilegiar a administração. Mas tem um porquê para isso, porque ela precisa dessa proteção, ela precisa desse privilégio para que faça sentido, para que a atuação dela seja realmente em prol da coletividade. Mas, em contrapartida, essa supremacia do interesse público, a gente também tem a indisponibilidade desse interesse público. O interesse público, ele pertence à coletividade, ele não pertence àquele administrador, aquela pessoa física ou jurídica que está ali resolvendo, digamos assim, de frente ali, resolvendo, lidando com aquele problema ou, de certa forma, representando a administração. O administrador, ele é, simplesmente, um representante da coletividade. Então, ele não pode abrir mão do interesse público, o interesse não é dele para que se tenha ali uma disponibilidade. Então, princípios magnos que vão reger toda a forma como a administração se mantém, se porta, supremacia do interesse público. O interesse público sempre, quase sempre, vai estar acima ali do interesse particular e indisponibilidade desse interesse público. O agente público, o administrador, ele não pode abrir mão do interesse público em detrimento para, por exemplo, ter ali benefícios próprios, interesses próprios. Então, começando, falando um pouquinho de interesse público, só para a gente fazer uma diferenciação, a gente tem dois interesses públicos básicos, o interesse público primário e o interesse público secundário. Qual a diferença entre eles? O interesse público primário vai dizer, vai dizer, basicamente, aquele interesse da coletividade, que é aquele interesse público que a gente não pode abrir mão, é o interesse público que o princípio da indisponibilidade do interesse público está, está tratando. E, numa segunda via, a gente vai ter o interesse público secundário, que é aquele interesse do Estado enquanto sujeito de direitos. Às vezes, é ali aquele interesse do Estado quando ele está atuando, por exemplo, como uma autarquia, como uma empresa pública, como uma sociedade de economia mista. Esse interesse, nem sempre ele vai se sobrepor sobre o interesse particular. Em alguns casos, o interesse do particular vai sim ser observado em relação ao interesse público secundário. passando. A gente começa, então, a falar propriamente dos princípios que vão reger a administração pública. E a gente começa com os princípios que estão expressos na Constituição. E onde que eles estão expressos na Constituição? Eles estão previstos ali no artigo 37, caput, da Constituição, que vai falar à administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui, eu negritei os princípios, mas eu queria que a gente prestasse atenção numa outra parte. Tem uma parte importante desse artigo, que é basicamente, esses princípios, eles não estão, quando a gente vai aplicar esses princípios, a gente não está falando só do Poder Executivo ou só da administração direta. A gente está falando da administração pública, tanto direta quanto indireta, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O que isso quer dizer? Que o Legislativo e o Judiciário também estão subordinados a esses princípios, principalmente quando eles estão ali exercendo a função atípica de administrar. Mas vamos lá. Fiz aqui um quadrinho para tentar ajudar a gravar aí. Por quê? Porque tem questões de prova que vão cobrar simplesmente, vão perguntar para vocês quais são os princípios expressos, os princípios constitucionais expressos. Então a gente vai lembrar sempre dessa siglazinha LIMP. principalmente por quê? Tem um jeito fácil de guardar isso aqui. Quando a gente teve a reforma administrativa que colocou ali o princípio da eficiência entre os princípios previstos no artigo 37, a gente tem que lembrar que essa reforma administrativa ela veio como se fosse uma limpeza da administração pública. Então a sigla que traz os princípios constitucionais expressos é exatamente LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho de cada um deles. O princípio da legalidade. Além de estar previsto para a administração pública no 37 caput, como a gente viu, o princípio da legalidade ele também está previsto no artigo 5º inciso 2 da Constituição que vai falar ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Quando a gente fala em legalidade a gente vai ter que fazer uma diferenciação porque a gente tem a legalidade para os particulares, para a sociedade como um todo e a gente tem a legalidade para a administração pública. Qual que é a diferença aqui? Quando a gente está falando em administração pública a gente vai falar num critério de subordinação à lei. o princípio da legalidade para a administração pública é basicamente a frase a administração pública pode fazer tudo o que a lei permite, tudo o que a lei diz que ela pode fazer. Já em relação aos particulares a gente vai ter o critério de não contradição à lei. A gente, enquanto pessoa física a gente pode fazer tudo o que a lei não impede, tudo o que a lei não proíbe. Então a gente tem uma liberdade muito maior, digamos assim. a nossa esfera de liberdade é muito maior que a esfera da administração pública. Para a administração pública observar o princípio da legalidade, ela necessariamente tem que agir dentro dos ditames legais, ela não pode extrapolar esses ditames. Ainda falando sobre legalidade, vale a gente fazer uma diferenciação entre legalidade e reserva legal. O princípio da legalidade não se confunde com o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal vai falar que determinada matéria, por exemplo, determinada, sei lá, licitações públicas, precisa ser tratado por meio de uma forma normativa pré-determinada ou estabelecida. A lei de licitação é uma lei ordinária, ela pode ser tratada como lei ordinária, mas ela não pode ser tratada, por exemplo, ela não poderia ter sido realizada por meio de uma medida provisória, ela precisava ser por meio de lei ordinária ou de alguma forma superior. Quando a gente fala, por exemplo, no Código Tributário Nacional, antes da Constituição de 88, ele era, ele tinha como roupagem a lei ordinária, ele foi realizado como uma lei ordinária. Quando surgiu a Constituição de 88, a própria Constituição falava que a matéria tributária deveria ser tratada por meio de lei complementar. Então, o que aconteceu? Para não ser necessário realizar um novo Código Tributário, o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição de 88 com vestimenta de lei complementar. Basicamente, é isso. Reserva legal é a forma que aquela matéria, que aquele regramento tem que ter em relação ao ordenamento, seja ali lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, medida provisória, lei delegada, e preços não vem constitucional, não vai ser administrativa. Mas, basicamente isso, quando a gente fala em legalidade, o administrador somente pode atuar conforme determina a lei, a lei de uma forma ampla, obviamente, não necessariamente só conforme a Constituição ou conforme algum código. E por fim, só para terminar, a gente vai fazer uma diferenciaçãozinha também entre legalidade estrita, legitimidade e juridicidade. Basicamente, gente, a gente vai ter um aumento, aqui vai ser o menos e a gente vai caminhando para o mais. Legalidade estrita é a atuação do administrador vinculada aos limites estabelecidos pela lei. Basicamente, a lei fala, por exemplo, o cargo público somente pode ser investido por meio de concurso público. legalidade estrita. Legitimidade. A atuação do administrador vai estar vinculada não apenas aos limites estabelecidos pela lei, mas também observando a moralidade e a finalidade pública. Então, a atuação daquele administrador não pode ser simplesmente obedecer a lei, porque às vezes aquela lei pode ter ali uma ambiguidade, pode ser aplicada tanto de uma forma que privilegia, administração pública que privilegia o interesse público coletivo de uma forma que vai interessar só aquele administrador ali, vai privilegiar só os interesses dele. Então, não, aquele administrador também tem que olhar a moralidade e a finalidade pública daquilo ali. Quando eu vou fazer, vou abrir um concurso público, eu não posso colocar ali limites exagerados que permitam que somente aquela pessoa que eu quero que esteja naquele cargo entre efetivamente para aquele cargo. E, por fim, juridicidade. que vai ser a atuação do administrador vinculada aos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico como um todo. Não só as regras, não só a lei de forma estrita, mas aos princípios, aos entendimentos consolidados pelos tribunais, pela própria administração, enfim, de uma forma mais ampla. Perdão. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? Quando a gente fala em impessoalidade, a gente tem que pensar na administração pública agindo de uma maneira neutra. Basicamente, aquele gestor público tem que se afastar de subjetividades. Ele não pode buscar interesse pessoal, interesse de algum amigo, interesse de algum parente. Ele não pode tentar, tipo assim, olha, detesto aquela pessoa, então eu vou fazer uma lei para prejudicar ela. Eu vou criar aqui um ato administrativo para que ela não possa entrar naquele lugar em tal hora, porque eu sei que ela vai ficar muito brava com isso. não. Não é porque eu sou um gestor público que eu tenho uma atuação ilimitada. A minha atuação, ela tem que ser não só dentro da lei, mas ela também tem que ser impessoal, ela tem que ser em prol da coletividade, do interesse público primário ali. Quando a gente fala em pessoalidade, a gente tem um princípio que ele é um pouquinho mais amplo. não é basicamente só agir de forma impessoal no sentido de não beneficiar alguém. Essa seria, assim, uma acepção da impessoalidade, principalmente quando a gente pensa ali num concurso público, numa licitação, está ali consagrada a impessoalidade. Mas a impessoalidade, ela é formada por três acepções básicas. Ela é determinante da finalidade de toda a atuação administrativa, que é essa vertente que a gente viu, que todo ato administrativo deve avisar o interesse público de uma forma geral, não específico àquele administrador. Mas também no sentido de vedação que aquele agente público se vale das atividades desenvolvidas pela administração para obter promoção pessoal, por exemplo, eu uso ali de uma obra pública para fazer minha campanha, para que nas próximas eleições eu ganhe mais votos, ou, por exemplo, para incentivar uma empresa que seja da minha esposa, do meu marido, da minha irmã, enfim, até minha também, de alguma forma. Eu não posso simplesmente pegar uma obra pública, por exemplo, se estou construindo um hospital. E chamar, olha, o hospital Clarice Oliveira. Achei super legal, meu nome é lindo ali em cima, olha, eu fiz, eu fiz. Então, na próxima eleição, quando vocês forem eleger alguém, lembra de mim, ó, meu nome ali no hospital. Não, gente, o agente público ele não age ali em nome próprio, ele está agindo em nome da administração pública. Então, ele não pode se valer daquele cargo público para promoções pessoais. Isso está errado, isso fere não só a impessoalidade, como a moralidade também. E, por fim, a atuação dos agentes públicos é imputada ao Estado, significando agir impessoal da administração. Basicamente, gente, quem assina aquilo ali não é o prefeito X, o governador Y, é o Estado, é a prefeitura daquele município, é o governo daquele Estado. Então, é uma forma mais genérica. As atribuições, assim, é um agido impessoal da administração. As realizações, elas não têm que ser atribuídas à pessoa física daquele agente público, mas sim à pessoa jurídica de direito público a qual ele está vinculado, a qual ele está subordinado. Sobre a impessoalidade, eu acho que era basicamente isso que a gente tinha para falar. Vale fazer uma diferenciação entre impessoalidade e finalidade, porque tinha alguns autores que entendiam que seriam sinônimos, mas não. O princípio da impessoalidade, ele se difere do princípio da finalidade. A finalidade pública é algo que a gente visa alcançar, digamos assim. Já a impessoalidade, é a ausência de subjetividade, é a ausência de pessoalidade da imagem daquele agente naquele ato, e não o fim que ele busca. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre o princípio da moralidade. É, para mim, um dos princípios que mais cai em prova, é um dos princípios mais importantes também quando a gente está estudando, mas vamos lá, não tem nada de difícil aqui não. O princípio da moralidade é basicamente uma exigência que aquele agente público, que aquele administrador atue de forma ética, que ele atue visando a probidade, a boa-fé, a moralidade. É um requisito de validade de qualquer ato administrativo. Qualquer ato administrativo, se ele não tiver, se ele não for baseado na moralidade, é um caso de nulidade daquele ato. Lembrando também que a moral administrativa está ligada à ideia de probidade de boa-fé e que para a verificação dessa moralidade a gente vai atentar a critérios objetivos, a gente não vai olhar a opinião daquele agente, mas a forma como ele se postou, que ele efetivamente agiu. E lembrando que a probidade administrativa, a gente tem ali a lei de improbidade, a probidade é sim uma espécie de moralidade. Quando a gente fala, quando a gente trata do princípio da moralidade, gente, não tem como a gente fugir do nepotismo. Então vamos lá, vamos começar pela suma vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro, vamos até marcar, cônjuge, companheiro, parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, logo, o terceiro grau também está incluído, não sei apagar isso, gente, vai ficar aí mesmo. Da autoridade nomeante ou servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas viola a Constituição Federal. O que a gente vai gravar inicialmente dessa súmula? Cônjuge, companheiro, parente, esse parente tanto em linha reta, basicamente, pai, mãe, filho e filha, colateral, irmãos e tios, primos também, afinidade, sogro, sogra, cunhado, até o terceiro grau, até o terceiro grau, por exemplo, se eu tenho, na linha reta, filho, neto, bisneto, e por aí vai, na linha colateral, na linha afinidade também. Se eu tenho um servidor investido num cargo, se eu estou investido ali num cargo de direção, de chefia ou de assessoramento e eu quero nomear seja meu cônjuge, meu companheiro, algum tipo de parente até o terceiro grau, para um cargo de confiança ou para uma função gratificada, eu não posso, eu sou vedado. Isso configura nepotismo. O que é o nepotismo? Nepotismo é uma proteção, um apadrinhamento que é dado por aquele agente público superior para o cônjuge, companheiro ou parente, contratado para um cargo designado para a função em virtude desse vínculo. Basicamente, aquele parente vai exercer um cargo que está subordinado ao meu cargo e ele só foi nomeado para isso, por interesse próprio meu e dele. Eu não observei ali, por exemplo, não só a moralidade, mas também a infessualidade. Eu vou ter os dois princípios violados pelo nepotismo. Quando a gente fala em nepotismo, a gente tem que lembrar que também pode ocorrer nepotismo cruzado. O que é isso? Quando eu tenho, por exemplo, um cargo X, eu sou chefe de um cargo X e eu quero nomear para esse cargo X, eu gostaria de nomear minha irmã, mas eu não posso porque senão eu configuraria nepotismo. Então, eu vou virar ali para o chefe do cargo Y e falar, olha, você contrata minha irmã que em contrapartida eu contrato a sua mãe e todo mundo fica feliz e a gente não comete nepotismo. Não, isso também é nepotismo. Se isso for verificado, essas nomeações elas estão sim nulas e está sim configurado o nepotismo, a gente tem violação tanto à moralidade quanto à impessoalidade. a nomeação de parente para cargo político configura nepotismo? Então, a gente tem um entendimento recente do STF falando que não, que quando a gente tem a nomeação de parentes para os cargos políticos, a gente não teria nenhuma afronta aos princípios constitucionais, uma vez que a natureza daqueles cargos são cargos eminentemente políticos de qualquer forma. quando o STF faz essa exceção do nepotismo, ele está criando aquela diferenciação básica que a gente viu na aula passada da função administrativa em função administrativa e função política, que a administração pública tem essas duas funções. Então, quando o administrador está exercendo a função política, ele pode sim ter nomeações pessoais, porque os cargos são políticos. Agora, quando ele está na função administrativa propriamente dita, não, porque aqui ele não está agindo em nome próprio. Aqui ele está agindo em nome da coletividade como um todo. Vamos lá. A gente tem alguns critérios objetivos para a configuração do nepotismo. Isso foi, são critérios que foram colocados no julgado do STF, se não me engano foi em 2016, está no material de vocês. Só dá uma olhadinha direitinho lá. Gente, tudo isso está no material de vocês, não precisa ficar copiando slide que nem um doido não, já está tudo lá certinho, o material está até bem mais completo do que isso, só dá uma olhadinha por lá e os slides são disponibilizados de qualquer forma. Então vamos lá. Nepotismo, quais são esses critérios objetivos? Ajuste mediante designação recíproca quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante, ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada. Relação de parentesco entre a pessoa nomeada e as autoridades nomeantes, é o nepotismo clássico. relação de parentesco entre a pessoa nomeada, ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento ou a quem ele estiver subordinado. Às vezes eu tenho o nepotismo não entre o chefe e o subordinado direto, pode ter uma pessoa no meio dele que também tem interesse e por isso que é responsável por essa nomeação e que vai nomear por interesse próprio também. relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. Na verdade, o exemplo que eu dei é desse, gente. A relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinado, pode ser dentro dos próprios campos da administração pública. Eu já tenho um funcionário público que não seja efetivo e eu tenho ali um cargo que tem interesse, a pessoa foi nomeada para aquele cargo e eu vou puxar aquilo ali. Vou puxar uma pessoa que já é servidor público, também é nepotismo. Se tem interesse próprio ali, é sim configurado o nepotismo. E por fim, só para a gente fazer uma diferenciação entre cargo em comissão e função de confiança. Qual que é a diferença entre eles? Todos os dois estão previstos na Constituição, todos os dois servem para a configuração do nepotismo, mas quando a gente fala em carga em comissão, o que antes a gente chamava de cargo de confiança, são cargos de direção, chefia e assessoramento que vão poder ser exercidos por qualquer pessoa. A diferença básica está aqui, qualquer pessoa, desde que atendidas ali as condições mínimas. A gente tem ali um limite mínimo previsto em lei que uma vez presenta os requisitos mínimos também de cargos que são providos por meio de cargos de comissão. mas não pode ter o vínculo ali entre aquele administrador público e o nomeado. Quando a gente fala em função de confiança, também vai servir para direção, chefia e assessoramento. Mas nesse caso, aquele cargo só vai poder ser atribuído a quem já detém um cargo efetivo. Quem já é um funcionário público propriamente dito. Ele vai ter ali um acréscimo de responsabilidade. ele já trabalhava ali naquela repartição, ele já tinha ali uma função e quando teve ali aquela troca de chefe, por interesse pessoal daquele chefe, ele falou assim, olha, eu te dou aqui um cargo de direção, um cargo de chefia, porque eu acho mais interessante, porque para te beneficiar, para me beneficiar e por aí vai. basicamente, aquele servidor vai ganhar um acréscimo remuneratório, quando a gente tem um servidor exercendo função de confiança, ele vai sim ter um acréscimo de remuneratório, que é chamado de gratificação por função de confiança. A função de confiança, gente, ela vai ser sim exercida por um servidor público, mas a gente tem que observar o nepotismo nesse caso. Não pode ser parente meu, a não ser, obviamente, que a gente esteja falando de cargos públicos que foram preenchidos por meio de concursos públicos e que estão separados ali, não tem nenhum vínculo com o outro. Eu tenho ali um juiz que é irmão de um promotor, que é irmão de um assessor, enfim, e ambos foram, ingressaram no concurso público de forma correta, se não tem interesse, não tem um interesse subjetivo ali, não está caracterizado o nepotismo, mas se tiver, está sim, e também nos cargos de função de confiança. Bom, para terminar esse bloco, a gente vai fazer algumas questões rapidinho, deixa eu só ver como é que está aqui, vou ficar mais menorzinho aqui embaixo para ficar mais fácil para vocês lerem, acho que assim eu tampo a outra, né, então vai ser assim mesmo. Bom, vamos lá, questão número um, o regime jurídico administrativo caracteriza-se, letra A, pelas prerrogativas e sujeições a que se submete a administração pública, está correto, é exatamente o conceito que a gente viu lá de regime jurídico administrativo, são prerrogativas e sujeições que aquele administrador tem em relação, que a administração pública como um todo tem em relação aos particulares, então a resposta certa é a letra A, mas vamos lá, pela prevalência da autonomia da vontade do indivíduo, não, como a gente viu lá, a gente tem a supremacia do interesse público e não a supremacia do interesse particular, e a questão pergunta exatamente sobre o regime jurídico administrativo, letra C, por princípios da teoria geral do direito, não, a gente até tem princípios gerais que vão ser aplicados ao regime jurídico administrativo, mas ele tem regimes próprios também, não é só esses princípios gerais, digamos assim, letra D, pela relação de horizontalidade entre os estados e os administrados, não, como a gente viu, a relação ela não está assim, ela está assim, é uma relação de verticalidade, e letra E, pela aplicação preponderante de normas de direito privado, não, toda vez que a gente estiver falando sobre regime jurídico administrativo, sobre administração pública, a gente tem a aplicação preponderante de normas de direito público, questão número 2, acerca do regime jurídico administrativo e do controle da administração pública, julgue o próximo item, a administração possui prerrogativas não extensíveis às relações privadas, mas sua liberdade de ação encontra-se sujeita a maiores restrições se comparada dos praticados com particulares em suas relações, está correto, é exatamente o conceito de regime jurídico administrativo, questão número 3, a respeito dos princípios da administração pública, de noções de organização administrativa e da administração direta e indireta, julgue o item que se segue, o princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos aos quais devem estar presentes em sua conduta, gente, isso aqui é uma pegadinha, questão de prova, adoro fazer isso, eles vão citar um princípio e colocar o conceito de outro, aqui a gente não está falando de impessoalidade, esse princípio existe, mas é o princípio da moralidade, quando a gente fala em preceito ético, em boa fé, a gente está falando de moralidade, a gente não está falando de impessoalidade, então está errado. Questão número 4, associa-se de forma mais apropriada a ideia de probidade e boa fé, o princípio da, exatamente a questão anterior, qual o princípio que está mais associado à boa fé e à probidade, é o princípio da legalidade? Não, o princípio da legalidade é ali o que está disposto em lei, em pessoalidade, o agente não agir de forma subjetiva, ele agir de forma impessoal, em prol da coletividade, sem prerrogativas, sem benefícios próprios. Publicidade? Não, publicidade é a necessidade dos atos administrativos terem, serem conhecidos pelos administrados, terem a possibilidade de conhecimento. E sim, moralidade administrativa é a resposta, o princípio da moralidade está sempre baseado em boa fé e os conceitos de probidade. Eficiência, a gente vai ver no próximo bloco, que está relacionado ao usar os melhores mecanismos de forma mais eficiente, de forma mais rápida, mais séria, para dar resposta àquela situação. Então, não, resposta é a letra D, moralidade administrativa. E, por fim, questão número 5, acerca da administração pública e de seus princípios, julgue os próximos itens. Contraria o princípio da moralidade, o servidor público que nomeie o seu sobrinho para um cargo em comissão subordinado. Contraria, né, gente? A gente está falando aqui do nepotismo. A gente está falando de um servidor público que vai nomear o sobrinho para um cargo em comissão que está subordinado a ele. Exatamente isso, o conceito de nepotismo. Então, contraria, sim, o princípio da moralidade. Bom, gente, o que eu tinha para conversar com vocês nesse bloco era isso. A gente acabou passando um pouquinho. A gente volta no próximo bloco para terminar de ver os princípios constitucionais expressos e também para ver alguns outros princípios que são, sim, aplicáveis ao regime jurídico-administrativo. Muito obrigada, a gente se vê daqui a pouco. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao Vencendo Concursos. Olha só, você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas, que nós temos no nosso curso preparatório do Centro Paula Souza para o cargo de agente técnico e administrativo, função auxiliar administrativo, que são 887 vagas nível médio. Temos vagas para todas as escolas técnicas do Centro Paula Souza. E se você quer prestar esse concurso, estudar com afinco, vem estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Logo, se você assistiu a aula até aqui, fica mais um pouquinho que eu tenho um recado importante para te passar. Olha só, nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso preparatório online com teoria e questões comentadas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Onde você vai ter no curso, olha só, gente, acesso, em primeiro lugar, acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar na nossa plataforma. Você vai ter também acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. Não tem limitação, tá? De visualizações, lembrando que o acesso é até a data da prova. Você também terá aí no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores e também você vai ter material em PDF para complementar os seus estudos. Lembrando que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá? Mas evidentemente que disponibilizamos material em PDF também para complementar os seus estudos, como eu falei. Bom, valor de lançamento desse curso preparatório, galera, olha só, de R$ 497,00, você não vai pagar isso, tá? Por apenas R$ 197,00 ou 12 vezes de R$ 29,00, ou 12 vezes de R$ 19,65, tá bom? Ou seja, um valor realmente super acessível para você adquirir o nosso curso preparatório e começar a sua empreitada e rumo à aprovação nesse concurso, tá bom? Você vai ter todas as matérias, curso completasso mesmo, beleza? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, você vai clicar no link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você encontrará todas as informações necessárias, inclusive mais aulas demonstrativas, tá? E vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nesse botão amarelo, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, como eu falei, acesso imediato ao curso preparatório. Mas se mesmo assim, depois de toda a minha explicação, você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Tá aí os números, 11 947838693 ou 974656052. Estaremos aqui para sanar todas as suas dúvidas, ok? E também lá na página do curso tem um chat online, sempre tem algum consultor nosso à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas online, ao vivo, na hora, tá certo? Bom, gente, é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês. Ó, clica no link, já faz a sua matrícula, vou ficar te esperando lá na plataforma, hein? Valeu, grande abraço, tchau, tchau.